Olá, crianças! Vamos começar nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje será a correção do livro da página 52 até 59. Então, vamos lá! Capítulo 4, na página 52-53, tem essa grande imagem com o título Let's go to the beach, vamos à praia. Está com o endereço de Austrália e a data é de 1996. É uma caricatura, um desenho. Vamos responder esse quadradinho laranja da página 53. Letra A, what can you see in the picture? O que você pode ver na figura? Eu vejo beach and people, praia e pessoas. Letra B, where are the people? Onde estão as pessoas? In the beach, na praia. E letra C, what are they doing? O que eles estão fazendo? Play the beach, brincando na praia. E você, o que viu? Na página 54, tem um postcard. A gente vai precisar ler esse postcard pra responder a primeira e segunda questão da página 54. Dear Wally, querido Wally. Hello sun, I miss you and wish you were here. Olá filho, eu estou sentindo falta de você e desejaria que você estivesse aqui. Recife has beautiful beats. It's very sunny and my sunscreen is almost even. Recife tem lindas praias, tem muito sol e meu protetor solar está quase acabando. I am taking many pictures and buy some souvenirs for you. Eu estou tirando muitas fotos e comprando algumas lembrancinhas pra você. Love mom. Com amor mamãe. Então, a mãe do Wally está escrevendo a ele um postcard com o endereço lá de Central City, USA. Primeira questão, letra A. O que é essa imagem que a gente acabou de falar? É um pôster? É um livro? Ou é um cartão postal? Terceiro quadradinho, postcard, cartão postal. Letra B. People go to A to send their postcard. Pessoas vão A para enviar seus cartões postais. Eu vou a um post office, eu vou a school ou vou a home? Eu vou no post office que é o correio para eu poder enviar meu cartão postal. Segunda questão. Quem recebeu a mensagem, esse cartão postal? Wally. E quem foi que escreveu a mensagem? A mom. Na letra C. Where is mom? Onde está a mãe? Ela escreveu no cartão postal que Recife tinha lindas praias. Então, ela está em Recife. Letra D. Where is Ollie? No cartão postal, ela manda o cartão postal para USA. USA é o nome dos Estados Unidos da América em inglês. Página 55. É a gramática de bits. Todas as palavras que a gente viu na aula passada relacionadas à praia. Na página 56, vocês têm quatro figuras. E de acordo com a frase, você vai escrever o nome das figuras que estão todas relacionadas à praia. Letra A. It looks like a castle, but it isn't. Parece um castelo, mas não é. It is a sandcastle. É o castelo de areia. Letra B. It is used to sit and rest. É usado para sentar e descansar. Você vai colocar a palavra it is, aí vai colocar beach chair, cadeira de praia. Letra C. It keeps us safe in the water. Nos mantém salvos na água. Lembre de colocar it is. E life jacket, que é o colete salvo vidas. E letra D. It protects us from sun. Nos protege do sol. Não esqueçam de colocar it is. It is sunshade, que é como se fosse barraca ou o protetor, também chamado de guarda-sol. Página 56, vocês vão completar as bolinhas. E o segredo vai ser o final, ou da palavra, a última letra, para você saber qual colocar. E lembrando que ela vai fornecer uma palavra secreta. Na primeira linha termina com T. Que palavra termina com T? Swinsuit. É a primeira palavra do quadro. Na segunda linha, a palavra termina com D. Surfboard. Segunda palavra do quadro. Na terceira linha, termina com L. Tower. Toalha. É a quinta palavra do quadro. A quarta linha é sunscreen. Termina com N. Protetor celular. E a quinta linha, Googlies. Que é os óculos para nadar. E a palavra secreta é sarong, que é canga. Então, sarong foi a palavra que apareceu nessa linha em pé verde. Página 57. Página 57. Vamos lá. Falar. I am wearing a life jacket. I am wearing a life jacket. Eu estou vestindo um colete e salva-vidas. Letra B. I am not wearing a swimsuit. Eu não estou vestindo um traje de banho. Letra C. Are they building a sandcastle? Are they building a sandcastle? Eles estão construindo um castelo de areia? Yes, they are. Sim, eles estão. Letra D. Are you using sunscreen? Are you using sunscreen? Você está usando o protetor solar? No, I am not. Não, eu não estou. Ainda na página 57, ele relembra para vocês o que foi visto na aula passada sobre construir uma frase no presente contínuo. Lembrando que precisa do sujeito ou nome da pessoa, o verbo to be correto, M, ou es, ou are, e depois o verbo junto do ing. E aí pode ter ou não um complemento. Aí estão as frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Na página 58, ele pede que você circule a resposta e coloque a resposta curta. Você marca aí, seja o pronome, seja o verbo, seja um objeto, e depois responde e es ou não. Por exemplo, na letra A, tem um menininho numa praia vestindo roupa de banho e óculos de natação. Então, yes, he is. Eu não vou marcar xi, eu vou marcar ri. Ele, ele está usando óculos de natação? Yes, he is. Na letra B, tem dois menininhos brincando na areia, não estão com roupa de banho, tem baldes. Are they building or wearing life jackets? Eles estão construindo ou usando colete salva-vidas? Seria usando colete salva-vidas, como está marcado. E aí você marca, no, they are not. Não, eles não estão. Na letra C, este building, ela está construindo um sandcastle. Você circula a palavra sandcastle. E como ela não está construindo, você vai colocar no, she is not. Nessa quinta questão, além de você circular, bastava você responder com yes ou não, tá certo? Página, na cinquenta e oito ainda, você vai numerar letra A, B ou C para as seguintes figuras abaixo. Uma mulher nadando, duas pessoas jogando vôlei, um garoto bebendo água de coco e um casal passeando na praia. Letra A, they are walking in the beach. Você tem o pronome they, que é eles, e o verbo walking, que é caminhando. Você coloca a letra A na quarta figura. Na letra B, she is swimming, ela nadando. Aí você coloca B na primeira figura. Letra C, is he drinking coconut water? Ele está bebendo água de coco. É a terceira figura, letra C. E a letra D, they are playing vôleibol. Elas estão jogando vôleibol. Coloca D na segunda figura. A ordem fica B, D, C e A. Na página 59, para finalizar, a gente vai ter a frase embaralhada. E aí você vai colocar na ordem. Presente contínuos, você precisa colocar na afirmativa. Pronome, verbo, to be, verbo com NG e complemento. Negativa, pronome, verbo, to be, note, verbo com NG e complemento. Na interrogativa, o verbo to be vem para frente. Pronome, verbo com NG e complemento. Na dúvida, volta para ver isso aqui. Na letra A, eu coloquei os mais para vocês ficarem bem vendo as diferenças. They, pronome, are, verbo to be, collect, é o verbo com NG e se é shells, que é o complemento, com chas do mar. Na letra B, como é uma pergunta, eu vou começar pelo verbo to be, is. O pronome é he, o verbo é using, e o complemento é sunscreen e o pontão de interrogação. Letra C, she, é o pronome, is, é o verbo to be, eating, é o verbo com NG e ice cream é o complemento. Vamos lá para a letra D. A letra D, como tem ponto de interrogação, eu vou começar pelo verbo are, pronome they, verbo com NG, building e o complemento a castle com ponto de interrogação. Na letra E, he, que é o pronome, is, que é o verbo to be, using, que é o verbo com NG e o complemento a tower. Na sétima, só me pediu frases afirmativas e interrogativas. Se alguma frase, mesmo embaralhada, tivesse a palavra not, aí eu iria fazer a negativa. A oitava questão pede que você crie somente perguntas, utilizando esses quatro verbos do quadro. Para me fazer uma pergunta no present continuous, eu preciso de verbo to be, o pronome, o verbo com NG e a questão está dando, e caso precise, um complemento e sempre o ponto de interrogação. Letra A, is, verbo to be, he, na figura tem um homem, resting é o verbo que eu peguei do quadro, e o complemento at the beach, na praia, e o ponto de interrogação. Is he resting at the beach? Ele está descansando na praia? Letra B, verbo is, pronome she, o verbo buying, eu peguei lá na oitava questão, e eu coloquei a sarong, a canga, porque ela está segurando. Is she buying a sarong? Ela está comprando uma canga? Letra C, is é o verbo, she é o pronome, ride, que é o verbo com NG que eu peguei na oitava questão, e eu coloquei um complemento a bike, e o ponto de interrogação. Is she riding a bike? Ela está pedalando em uma bicicleta? Letra D, are é o verbo to be, they é o pronome, walking é o verbo que eu peguei na oitava questão, caminhando, e at the beach é o complemento que eu escolhi com o ponto de interrogação. Are they walking at the beach? Eles estão caminhando na praia? E então, conseguimos fazer tudo? Bye, bye!